Ele falou, pastor, posso te falar uma coisa? E eu não dou ninguém pra falar. Falei, irmão, espera a palavra. Mas eu senti vontade. Ele falou, o traficante que pega o dinheiro e dá pra igreja. Deus aceita? Eu falei, qual que você prefere? O traficante que ajuda a obra ou o crente que nunca fez nada pra obra de Deus? Quando eu acabei de falar, eu falei, tu tá falando de você, né amigo? Aí o cara caiu, chorando. Começou a chorar e falou, eu não sei fazer nada da vida. Acabei de sair da cadeia tem dois dias. E eu só sei fazer isso. O que eu faço da minha vida? Aí em uma frase eu contei o meu testemunho pra ele. Em uma frase, ele caiu no chão chorando. Sabe o que Deus falou pra mim? Na hora eu falei, Deus sempre foi grato com o Egito. Sabe por quê? Porque o Egito nunca virou as costas pra Deus. E gratidão revela caráter. Sabe qual o problema de nossa geração, de muito cristão? É que quando tá na prova, vai pro culto. Quando tá no desespero, chama o profeta. Quando tá na roia, desculpa a expressão. Então, clama a Deus, clama o profeta, entrega um recado, faz alguma coisa. Mas quando Deus precisa dele, ele sai correndo. Quando Deus quer contar com ele, ele é covarde. Ele abandona, ele vira as costas.